Fala galera massa do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um abraço aí pra todos vocês que estão se inscrevendo no canal, deixando aquele like, comentando gente, a gente lê todos os comentários, viu pessoal? Multíssimo obrigado, e você que tá entrando agora no canal, já se inscreva, ajuda a gente a crescer aí nesse canal aí, a gente chega longe aí, com vocês lógico, se inscrevendo, compartilhando, deixando o like lógico, beleza pessoal? E hoje pessoal, hoje vamos destrinchar aqui a vida do nosso amigo aqui, Tu Cardoso, vivo aqui pra destrinchar um pouco aqui da sua vida, conhecer um pouco aqui, gravando o pessoal do meu canal, o seu palco tá gostando demais desses vídeos nossos, destrinchando a vida do pessoal, tá? E Arthur, antes de mandar, eu quero te agradecer aí, por estar gravando mais aqui, viu? Eu que agradeço, né? Pela satisfação, né? É uma satisfação receber aqui na Marcenaria, ANC Marcenaria. E aí, ó, quer ver? Tá aqui, ó, gente. É, é, é. O cara é fera mesmo aqui nos trampos aqui, manja pra caramba, por isso que eu tive questão de gravar. E Arthur, agora pra começar a nossa entrevista de hoje aqui, você vem da onde mesmo? Fala pra essa galera massa aí. Tudo bom, galera? Prazer aí, quem tá do outro lado, quero um grande abraço desde já. Então, galera, eu sou de Itamaraju, Bahia. Fica, pra quem não conhece, né? Fica ali próximo a Porto Seguro, um pouco longe de Salvador, né? Capital, né? Extremo Sul. E de lá pra cá, a vida se tornou uma jornada. Eu vim com meus 12 anos pra Santo André, me estabilizei em Santo André. Hoje cria um vínculo em Santo André, tenho família e também muitas profissão, aprendi muito e cada dia mais tô aprendendo. Inclusive com o Raimundo, nós trabalhamos em padaria junto. Olhamos juntos, gente. Uns 15 anos atrás? Uns 15 anos atrás. Acho que uns 15 anos atrás, nós trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos aqui numa padaria aqui em São Paulo. Sim, demais. Se divertia muito, né? Se divertia muito. A gente ganhava pouco, né? Ganhava pouquinho, porque o tempo de salário era pouco. Mas é, nós entramos na época num salário de 300 reais. 300 reais naquela época, porque o salário mínimo naquela época, mais ou menos aí. Mas a gente se divertia demais, né? Se divertia demais. É um dos trabalhos que eu gostei muito, que a gente... Até hoje tem um respeito pra todo mundo, que trabalha em padaria. E de lá pra cá, e hoje vai criando uma experiência, né? Ali foi uma experiência de amizades, de crescimento de vida, né? Gente, pior que esse cara aqui, eu conheci ele há uns 20 anos atrás de vida, né? 20 anos. Ele montou do mesmo jeito. Então, aí é mais bonito. Não, o rosto é a mesma coisa, é um cara super sossegado, gente. O dia que tá vendo ele aqui, ele tá aí nas câmeras, é a mesma coisa também. Então, eu gosto muito de você, é um cara que eu tenho muito, né? Bastante. Não é porque eu tô gravando, não, porque eu sempre te falei isso aí. Sim, sim, nós já temos um vínculo bem antes. É verdade. E como é que vem essa ideia de me montar uma cena ali? Porque esse cara aqui, pessoal, o cara já, eu trabalho um empreendedor desse tipo. Uma obra do chão, ela tava vendo esse cara que manja, de novo desse jeito. Como é que o senhor sempre deu que montava uma cena ali? Ah, o meu Deus, é uma história meio louca, né? A marcenaria foi, tipo assim, não vamos dizer que é um acaso, mas é que a gente sempre teve, eu sempre, eu tive vontade de aprender tudo. Porque eu trabalhei na área de rovinaria, então eu era servente, e do servente eu fui um profissional. Ainda sou, mas hoje eu me dedico à marcenaria. Mas que nem na padaria, eu cheguei e fiquei em cargos adealto. Mas o salário era aquele patamar que a gente quer crescer, né? Todo mundo quer crescer. E a marcenaria foi um acaso. Eu trabalhava, eu sempre gostei de fazer montagem e tudo, e um colega meu trabalhava em emissoras, ele fazia cenários. Então ele, naquela correria de louco, ele perguntou assim, Pô, cara, você não consegue me dar um apoio aí, trabalhar comigo na cenografia? Eu falei, cara, eu nunca trabalhei com marcenaria. Falei, não, vamos lá que eu já te ensino. E eu fui vendo aquela área, entrei num mundo fantástico. Muito louco, correria. E eu fui gostando, tenho amor. E hoje já tem uns 10 anos que estou aí, assim, na área. E eu lembro, pessoal, que esse cara, realmente, quando começou o trabalho nesse lance que ele está falando de uma cenaria, que era mais cenográfico, né? Era cenografia, né? Sim. Estudo cenográfico. Ele conheceu muita gente legal ainda, do famoso que nem Neymar mesmo, você conheceu pessoalmente Neymar. Quem mais você conhece a esse Neymar? É, eu conheci a Gisele Bitt, a Giovanna Tonelli, tudo assim, pessoalmente, né? As pessoas que a gente... Trabalhando. É, trabalhando e trocando ideias como estamos aqui agora. Legal, cara. Contato direto. Conhecimentos, né? Conhecimentos. E aprendizado, porque você tem... Você está falando com pessoas de alto padrão, que você está do outro lado também, né? Então, se é uma experiência a mais que você leva na sua carreira, É verdade. Mas, gente, vamos continuar essa conversa aqui, que está gostoso. Não pule esse vídeo, galera. Vamos... Esse vídeo vai... Vai render... Vai render muitas conversas legais aqui. Por que eu estou gravando aqui? Do jeito que você começou nesse trono, nesse negócio aqui. Uma cena ali. Eles a vontade de aprender tanto. Eu tenho certeza que tem gente que está nos assistindo também, que está falando, poxa, eu posso aprender um pouquinho mais, né? Mas antes, Arthur, eu queria para a gente conhecer essa história, Aquele cafezinho que você sempre faz aqui. Tem hoje ou não? Não é? Esse cara, pessoal, sempre tem um cafezinho aqui. Temos aqui, né? Tem um armário. Tem uma marinha que ele fez aqui, ó. Então, temos água, né? A marcelaria também ganhece, né? E aqui está... Vamos tomar um cafezinho aqui, né? E aí, ó. Conversando, vai ter que falar. Vamos colocar logo o que está sendo produzido. O que está fazendo esse novo aqui? Isso aqui é o quê? Isso é um... Um gabinete de um hospital. De um hospital. Esse aqui vai ser instalado... É... Num carrão. Vai no Carrão, em São Paulo. Então, pessoal, do Carrão, logo, logo, pessoal, para chegar nesse vídeo aí, ó. Isso aqui é de uma pia, sim, né? Isso. Vai a pia, que tem uma área... Eu não consigo informar legal qual é a área deles. Aqui, ele só me passa o projeto, eu tenho que fazer a compreensão. Não, vai legal, cara. Olha aí, pessoal. Está vendo? Então, vamos tomar um cafezinho, né, Tom? Vamos servir. Vamos colocar nesse lado aqui. Vamos servir um cafezinho aqui, ó. Esperi, galera. Esse aqui é bom que ele se abacelaria aqui. Vamos tomar um cafezinho, gente. Não é o mesmo ato. Esse cara é que nem eu. Eu gosto muito de ter café com a cultura, quando eu estou aqui em casa. O pronto, faço sempre na hora. Vamos brincar aí, gente. Uma pezinha aqui no ato, ó. Daqui a pouco o produto, o Váquedinho vai tomar um bolo aqui também, né? Eu, para quem está do outro lado, se deve tomar um café aqui na MC Marcenaria, as contas estão abertas. Ô, Arthur, você está onde? Aqui no Jardim Xinga. Como é o nome da rua aqui mesmo? Aqui é Rua Inglês de Souza. Referência nós temos lá a Escola Adventista. Temos lá a referência à Avenida Martins Francisco. Estamos bem de esquina mesmo. Ah, e tem Instagram? Temos Instagram, Facebook. Ah, e o Instagram está assim também? A MC? A MC. Tudo que é móvel está referente à MC. Toda área, como posso explicar, fotos, essas coisas assim, vai estar tudo no Instagram, que vai encontrar como a MC Marcenaria. Ué, galera, vai estar no linkzinho do Instagram, seu, no vídeo, tá? O pessoal entra aí e se inscrever aí também no Instagram. E aquele que estiver na Bahia também, né? Que lembrar do Arthur, dá aquele like para dar um apoio aqui no canal São Paulo do Ar. É muito importante. Se inscrever no canal, né? Se inscrever também, que é mais importante se inscrever, viu? Nós estamos aí no Rumo aí, se Deus quiser, um dia nós vamos chegar lá. Qual a palavra chegará? 10 mil inscritos. E nós contamos muito com isso, com essa cabela aí da Bahia, o pessoal da Alagoas, o pessoal do Segipte, São Paulo, Nordeste. Nordeste inteiro, entendeu? Não, o seu... Nordeste inteiro. Nordeste inteiro. Gente, chega aí, chega aí, chegando aí no like aí, então se inscreve aí. E quem quiser aprender, a mercenaria está aí, a gente está disposto aí, aprende todo dia também, né? Estamos aprendendo também, que somos profissional, mas somos aquele profissional humilde. Estamos aprendendo todo dia, e aceitando qualquer crítica também. É isso aí, pessoal. Gritando aqui, pessoal, mandando um abraço aí para todos os inscritos do canal, as pessoas que agora estão se tornando membro do canal, muito obrigado, gente. O seu nome está no canal, a mídia nossa. Um abraço também para o Marcos Cavalho do Sertão, aqui na Bahia do Conselho, entendeu? Que vocês assistem o vídeo lá. Sim, sim, muito top. Gente fina demais, me deu até um chapéu de couro, gente fina, uma base para toda a família do Marcos Cavalho do Sertão, dona Yolanda, esposa do Marcos Cavalho do Sertão, fez um chapéu de couro, que é um... chama orelha de velho, um negócio que faz com farinha. Tem um bolo de caco também. É um bolo de caco, que os pessoal chamam também. A dona Yolanda filha, muito gostoso, viu? A convidária está bem para mim, na mercenaria, tomar um café junto, não? Porque aqui também não é só trabalho, a gente pode fazer um WhatsApp, conversar, como você diz, né? Destrinchar. Destrinchar aqui a vida do Marcos Cavalho do Sertão. Eu acompanhei, muito top, muito top, as plantas. Eu não conhecia também, eu quero a planta Doril, fiquei curioso agora. Eu conheci lá a planta Doril. É, eu fiquei olhando, da hora, muito legal. Então, que bacana, tu tomando esse cafézinho? E ele faz o que aqui especificamente, Arthur, não só uma mercenaria? Que tipo de imóveis? Então, aqui são todos, qualquer planejado, independente de gabinete, de banheiro, dormitório, painel ripado, sala, cozinha, então, enfim, vamos supor que, ah, eu tenho a casa, eu preciso imobiliar a casa. Imobiliar a casa. E vamos usar a mercenaria aí, para fazer toda a parte da mercenaria. ou seja, do banheiro à sala, vamos dizer assim, é um maízio. Aham. Então, o banheiro assado. E essas fitas, não é acabamento? É, essas fitas é o que dá, é o que coloca assim, nesse lugar assim, essa é isso. Aí a gente tem uma fita, o que a gente escolhe a cor da madeira, né? Essa fita que se colocou aqui, qual que é dessa? Essa aqui, que seria essa branca aqui. Essa aqui mesmo, exatamente essa? Exatamente essa. Aí você corta, ela vem, ela vem crua assim, ó. Então, ela vem crua para... Você tomou essa fita aqui, aí depois você tenta dar o acabamento, você corta, então, quer dar mais lá, eu compito. Aqui aí, você vai ter... o vamos convidar depois de pronto, só vamos lá para ver para a produção como ficou. Aí, pessoal, se vocês quiserem ver isso aqui depois de pronto, escreve aí o que quer ver. Esse é o meu encontro que nós vim aqui fazer outro vídeo, com você. Legal. Só para falar com essa galera massa aí, que são galera fiel, que estão assistindo todos os vídeos. Vamos lá. Isso é importante, é bom. É isso, né? Neto, outra coisa que a gente perguntar também, e aí você puxou a tua esposa, casou aqui, então vai mudar, e a minha esposa já é uma história meia louca, da hora. Você puxou em Santo André? Santo André, da hora. Tipo, nós morávamos na Bahia, né? É assim, como eu falei para vocês no interior do vídeo aí, que nós morávamos na Bahia, e as famílias se conheciam lá, só que eu mesmo não ensinei, ela saia criança, né? Então não conhecia ela. E engraçado, aí, vindo para Santo André, o meu irmão, namora a prima dela, que é... família, né? E ela veio fazer uma visita na casa do meu irmão, que eles já estavam casados. Aí eu gostei dela, eu falei, eu vou namorar com ela. Foi aí que o bicho pegou, então? Aí foi aí, foi aí, meu amigo, aqui o negócio... E daí foi gerando. Hoje estamos aí há 13, quase 14 anos juntos. Ué, que legal. Temos três filhos, Ingrid, Nicholas e Alice, que é a mais nova. E também a fábrica fechou. Dá bem, porque senão, meu amigo. Um beijo aí para Ingrid, para todo mundo, todos os familiares. Um abraço aqui, para a sua família, que tu tá... E é a sua esposa mesmo? Esther. É Esther, eu lembro da Esther, a esposa dele, que eu tinha o teu, ela era no Facebook ainda. Sim, sim. E um abraço com a Esther aí, para os teus filhos, tá? Sim. A sua família da Bahia, um abraço para a família da Esther, lá na Bahia, que tá morando lá, que eu ainda tenho mãe dela. Atualmente, mãe, meu pai e mãe. O Arthur, na Bahia? Na Bahia. E, inclusive, faz uns 10, 15 dias, que nós estávamos voltando de viagem. É, você estava lá na Bahia, pessoal, com o Arthur, foi lá, ficou uma dica. Ficamos 15 dias. É? Como é o seu Sobro? É, Flávio. Um abraço com o Lu, o Sr. Flávio, eu e o Sobro do Arthur, e a Alice e a Sogra. Como é o Lu, você está aqui agora na cidade? E Itamaraju. Então, faz para Itamaraju inteira lá. O Sr. Flávio, pega aqui para ver esses vídeos, Sr. Flávio, e manda aí para os seus amigos aí. Para quem não conhece, só pesquisa a pedra Monte Pascoal, que aí é a cabeça de Itamaraju. É uma pedra que temos lá, Monte Pescoço, perdão, pedra Monte Pescoço, se você puxando no mapa aí, você vai achar Itamaraju. E vamos começar mais, vamos mostrar um pouco mais aqui, e eu vejo que você tem televisão aqui, o cara tem televisão aqui, pessoal, tem som. Agora, o Vagnão, dá uma olhada aqui em cima dele, colocou as caixas de som. Esse cara é ligeiro de marido. usou o espaço, usou a criatividade, é isso aí, é isso aí, é isso aí, se eu colocar aqui, para eu fazer o amaro de corpô, em cima, para o som já descer, já na cabeça do cidadão. E se o pessoal quiser fazer um orçamento, qual que é o telefone, Arthur? É... legal, e essa é a maquina, eu queria te perguntar, sobre essa maquina aqui um pouquinho, não é, essa maquina está utilizada, é bem do que essa maquina? A conversa é a que faz a mágica, essa é a que faz a fundezer, essa é a que faz o armário, faz o gabinete, faz a cozinha, faz tudo. Mas ela corta só assim, ou ela faz... Faz um 45 grau, ela corta tanto, faz um 45 grau, como ela corta reto. Então se eles armem ali, ela corta todos dentro, é corte total. E aí, como a gente está em crescimento, então temos a coladeira, aí temos a transmissão, a gente colando a manual, a pinta. Mas eu vou falar aqui, pessoal, quem conheceu Arthur, fazendo uma vacinaria aí, levando lá, e a menina está sendo tudo cortadinho, cara, parabéns, você já está bem adiantado, porque para ter uma máquina dessa aqui, Caleta, isso aqui não é... o cara tem que ir para cima mesmo, tem que ter coragem, tem que ter coragem. E essa máquina desmonta, para fazer outro tipo de cópia, ou é assim mesmo? Não, ela é reta, ela só tem esse carrinho, que é o carrinho de movimento, e você traz a madeira aqui, e aí você leva ali, você troca o disco dela, e aqui é bom que vai um MDF queiro, vai um saigueiro, ele é saigueiro, e ele tem o coletor de pó, que é para... você corta aqui, o seu pó não vem de você, ele... É isso aí, galera, a coisa importante que ele falou, pessoal, é esse aqui, o coletor de pó, nem todas as macetas ali, é isso aqui, isso aqui, na verdade, ajuda muito, tá dando uma vida, respiratória, uma vida do meio ambiente, então isso aqui vai ter o lugar certo, então é crescimento total, a gente, assim, que nem eu falei para você, todo dia estamos aprendendo, que a vida é uma escola também, quando a gente não pode ser o profissional top do mundo, porque vai ter o melhor que você, então a gente tem que aceitar todas as críticas possíveis, e melhorar, melhorar na próxima, mais e mais. Cada vez mais tentar melhorar, eu acho que é assim que é a vida profissional. hoje eu me dedico maçoneiro, porque eu aprendo nas minhas falhas, aprendo nas minhas falhas, eu olho, eu olho, às vezes o erro dos outros, e com certo, o que poderia é errar de novo. Mas o bom é isso, exatamente isso que eu estava falando, galera massa, é a gente aprender, nas nossas falhas, nas nossas falhas, pessoal, é isso aí, exatamente, obrigado por receber a gente aqui, a gente agradece demais, o nosso próprio ar, está gravando com você hoje, esse cara aqui, eu falei para o Arthur, vamos gravar um pouco, com toda a sua caminhada aqui em São Paulo, e não pensou duas vezes para falar assim, então pessoal, se vocês, entra no Instagram dele, siga ele no Instagram, se precisar de alguma coisa, tem o telefone dele aí, pode fazer um orçamento, fazer um orçamento, e se vindo através do canal São Paulo no ar, vai ter, você vai dar algum desconto, vai ter um churinho, vai ter um churinho, vamos dar 100% de desconto, olha aí pessoal, já quis por ser direto, direto, se um álbum fosse, vai 800 reais, vamos cobrar 600, olha lá pessoal, está vendo, se você falar que veio através do canal, São Paulo no ar, já ganhou direto, pode comparar com outros mercenários, vamos dar um desconto sim, isso é um churinho, isso é um churinho, 15% de tempo, 15% na verdade, e se 200 reais, dá até menos um pouco, isso já deu até mais, é, mas vamos, vamos calcular um valor bruto, então pessoal, entra aí, siga esse caboclo aí, também no Instagram, veja todo o trabalho que ele faz aí, e mais uma vez, obrigado Arthur, eu que agradeço, eu vou sempre a Zod lá, viu, e aí galerinha, beleza, então, tive a honra, né, de receber aqui o São Paulo no ar, e assim, eu sempre como convidado, eu vou tomar a frente dele aqui, vou pedir para vocês, clica lá o dedão no like, escreve, ajuda o canal a crescer também, porque é importante, tanto para mim, quanto a marcenaria, e para eles também, que estão em crescimento, e vamos, galera, eu queria se ver junto, show de bom, beleza pessoal, então gente, esse foi o vídeo de hoje, tá, se Deus quiser, vamos fazer mais vídeos para vocês, trazendo mais conteúdos novos aí, e, tamo junto Arthur, qualquer coisa é só chamar, e vamos que vamos galera, então pessoal, e quem quiser, ficar na curiosidade, quiser ver pronto depois, só escrever aí, só quem só vai ver pronto, se alguém, clicar o dedão no like lá, e pedir, tem que pedir, se pelo menos 15, ou 20 pessoas, falar assim, que quer ver o esse bote pronto, aí nós vim aqui para gravar, não é Vagilão? Exatamente, beleza pessoal, então mais uma vez, tamo junto, até o próximo vídeo galera, tchau, tchau,